Fala rapaziada no canal, aqui quem fala é o João André, seja bem-vindo ao canal Quebra na Banca Você que conhece se inscreve no canal, deixa o like e clica no sino para receber as notificações Assim que eu postar o vídeo vocês vão aí receber, é claro, a notificação Não esquece de deixar o like para o YouTube saber que você quer receber os nossos vídeos E se você clica no sininho para o YouTube também saber que você quer nossos vídeos O último vídeo nosso bateu 100%, aproveitamento muito bom, odds altas, que é o foco que a gente traz aqui Às vezes tem um vídeo que a gente não acerta tanto, muito por conta de se arriscar demais colocando odds alta Não vou chegar aqui dizendo para vocês colocarem Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão Vou ficar falando de jogos fáceis porque vocês já sabem Então com o meu conhecimento eu vou tentar passar uns jogos que vocês talvez não tenham tanto conhecimento Ou então não tenham tanto acesso à informação Ok? Vamos lá, vou tentar ser breve Schalke e Mönchengladbach Schalke com empate, eu acho que vence mesmo num jogo difícil Mönchengladbach tem boas peças Rafael, Hazard, Eden não Morgan Hazard, enfim, algumas peças Mas ainda assim eu acho que o Schalke Pelo contexto, lutando ali pelas primeiras posições, eu acho que vale Schalke com empate Leverkusen e Stuttgart Acho que o Leverkusen vence esse jogo até de forma tranquila Voland Tem um time interessante Tem peças interessantes Vem de uma derrota para o Dortmund E para o Bayern Então é a hora de vencer Então creio que mesmo fora de casa Você vê que os últimos quatro jogos entre as equipes Mesmo fora ou dentro de casa Esse barulho é bom O Leverkusen ganhou Então creio também que não vai ser diferente dessa vez Leverkusen para vencer O City Cardiff O Cardiff precisa vencer mais do que nunca O Fulham ganhou na sexta-feira E assumiu a segunda colocação Que dá direito, acesso direto à Premier League Então Creio que esse jogo O Cardiff Mesmo um jogo duro Um jogo difícil Mas o Fulham nem cai nem sobe Não luta por mais nada O Cardiff tem um time muito interessante Um time bom E eu creio que o Cardiff Vence esse jogo pagando alto Pagando bem Bom, acho que vale o investimento Se passar Vai decidir dentro de casa O seu destino Se vai para a Premier League Se vai para os playoffs Mas de qualquer forma Tem que vencer De qualquer jeito Ok? O Cardiff seco Sheffield Contra o Preston Duas equipes que Tentam matematicamente Ainda buscar os playoffs Vocês podem ver aqui 6667 O primeiro tem que 7x1 Que é o Derby Calder Então Acho que vai ser um jogo Movimentado muito por conta Desse contexto Ambos marcam Acho que vale Se você quiser a segurança maior Acima e meio Mas acho que ambos marcam Ainda assim vale Idelsbro Contra o Mewell Jogo de equipes também Que estão ali lutando pelos playoffs O Mewell Está logo ali em cima Na quinta posição O Mewell Perdeu a vaga Na última rodada Quando o Derby Virou para cima Do Aston Villa Dentro de casa Então 3x1 para o Deby Na última rodada Mas ainda assim Creio que o Mewell Vai para cima E o Mewell Também vai buscar o resultado Tem um time interessante A Dama Traoré A Sombagala Enfim Peças muito boas Que podem decidir E o Mewell Também Apesar de ter perdido Um pouco do pique Nas últimas rodadas Ele vinha muito bem Perdeu para o Furra Enfim Vamos marcar Burry Portmoth Acho que o Portmoth Ganha esse jogo O Burry já caiu O Portmoth está lutando Pelos playoffs Matematicamente ainda tem chances É difícil Mas é possível Acho que Bate O Burry já Já está rebaixado Não tem mais o que fazer Acho que o Portmoth Vence Então Esse jogo Uma segurança maior Portmoth com empate Ok Milton Keynes Que vem numa crise financeira Bisonha Contra O Com Torpe Acho que o Com Torpe Vence esse jogo Está invicto a 5 jogos O Milton Keynes Não vai cair Muito por conta Da Não vai cair Não vai cair É Ainda não é rebaixado Por conta da matemática Mas ainda assim Veio que Não deve Não deve conseguir se salvar Vai ser muito difícil Uma chance Bem remota Vai depender de Critério de desempenho De que é a vitória Enfim Vai ser muito complicado Depende dos outros E Mesmo assim Acho que não tem como Mas com Torpe Pode garantir de fato A sua classificação Para os playoffs Então São apenas duas vagas Quatro times Quatro times praticamente Quatro times Então O Seco e o Scurtop Vence esse jogo Para fechar Roma e Quievo Roma seco A briga pela Champions E as primeiras posições Estão acirradíssimas O Tali Lázio E Roma Lutando pela Champions League Ninguém quer ir para a Liga Europa Né gente Então Mais do que importante Vencer Esse jogo contra o Quievo Ok Então é isso Espero que vocês tenham gostado Segue lá no Instagram Quebrando a Banca Underline Vai ter dica lá Se quiser servir Peito contato O número que vai estar O link que vai estar na descrição É só clicar Que vai direto para a nossa A nossa Janela No Whatsapp E aí você já pode falar Batemos 100% ontem Aproveitamento Está bacana Essa semana Ok Vamos junto E apoi